O repórter Cláudio Gomes foi lá e vai essa situação de perto. O calendário do JPB hoje está aqui na rua Adjalma Medeiros. Mas agora o tempo virou e o jeito foi mudar o estilo de se vestir. A menor temperatura registrada em Gurupi pelo Instituto Nacional de Meteorologia foi de 12,7 graus. E o assunto agora é série D. No jogo de sábado, o primeiro da segunda fase, o Gurupi tem uma vantagem. Esse é o primeiro treino após o empate contra o Princesa dos Soleimões. Cláudio Gomes e Walter Celedonio foram até lá e mostram pra gente. Todo mundo que visita a Praia da Tartaruga tem que fazer esse passeio de barco. Bom dia, Cláudio. Oi, Paula. Bom dia pra você. Pra todo mundo, é verdade. Uma situação difícil para os moradores. Olha, é revoltante. Você vai ver na reportagem equipamentos novinhos estragando. A unidade de pronto atendimento custou mais de um milhão de reais. Foi inaugurada em 2012. Então, explicações as pessoas, as autoridades, sempre tem. O clima no Tocantins, com uma temperatura média entre 25 e 35 graus, é favorável para o crescimento da lavoura. Esse plantio aqui, por exemplo, tem apenas 35 dias e o pé já tem um metro de comprimento. Quem está com ela é o repórter Cláudio Gomes. Ok, essa aí é a Ana Costa, que vai se apresentar daqui a pouco. Obrigado, Ana. Bom show pra você. Aureana. Em Petrolina, 54 detentos estão fazendo as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Agora é o repórter Cláudio Gomes. Cláudio, boa noite. Oi, Isabela. Boa noite pra você. Boa noite a todos. E as informações agora com o repórter Cláudio Gomes. A Caixa Econômica Federal informa que... Entrada as informações é o repórter Cláudio Gomes. Olá, Cláudio. Olá, Isabela. Boa noite. As principais atrações da festa este ano... Cláudio, ontem houve alguma abordagem que chamou a atenção da polícia. Boa noite. Olá, Isabela. Boa noite pra você. Boa noite a todos. Houve sim... ...com Cláudio Gomes. Olá, Cláudio. Boa tarde. Boa tarde, Alisandro. Boa tarde a todos. O professor perdeu o controle da direção neste ponto. Na estrada que liga a petrolina... Ela já olhou pra dentro do carro e falou, ó, Davi, não vai dar. O Paraíba Rural de hoje mostra um agricultor que investiu na produção de uva. Conversa agora com uma das moradoras aqui do distrito, Dona Rizel. Eu entrei em contato com o secretário de infraestrutura de DST... Onde? ...dia 16 de junho, depois de dois meses. Agora nós vamos a Patos para acompanhar a programação religiosa. Quem nos diz é o repórter Cláudio Gomes. Aqui em Patos, a Via Sacra começou agora há pouco, às 6 horas da manhã. Você sabia que a cidade de Patos tem esse perfil e pode se tornar uma metrópole? Vamos ver, então, na reportagem? A região metropolitana de Patos é formada por 23 municípios. Oi, Paula. Bom dia pra você. Bom dia pra todo mundo. O objetivo é imunizar mais de 22 mil animais. Os que foram arrematados, nenhum pode circular, porque o número de chassi foi cancelado. Quem tem mais informações é o repórter Cláudio Gomes. Bom dia, Cláudia. Com você. Ok. Muito obrigado pelas informações. Amanhã, Dia Internacional da Mulher. Parabéns pra você, Paula, e pra todas as mulheres. Parabéns pra você, Paula, e pra todas as mulheres.